Michelle Andrade Pra você eu tiro o meu chapéu e a roupa Só você que me leva pro céu Com a bolsa, me toca Qual foi o feitiço que você fez com mim? Toda boca nova que eu beijo me lembra que eu quero um beijo antigo Que é seu, me prendeu, me laçou, me fudeu Ninguém supera tu É que na cama a tua pegada é top 1 É que meu corpo só quer o teu corpo nu Ninguém supera tu É que na cama a tua pegada é top 1 É que meu corpo só quer o teu corpo nu E Michelle Andrade Pra você eu tiro o meu chapéu e a roupa Só você que me leva pro céu Com a boca, me fala qual foi o feitiço que porra cê fez comigo Toda boca nova que eu beijo me lembra que eu só quero um beijo antigo Que é seu, me prendeu, me laçou, me fudeu Ninguém supera tu Ninguém supera tu É que na cama a tua pegada é top 1 É que meu corpo só quer o teu corpo nu Michelle Andrade Michelle Andrade E aí E aí E aí E aí